Então, mas Edmilson, você arrudeou, arrudeou, arrudeou e não respondeu a pergunta, objetivamente. Não, homeschooling não é ilegal. Por que não é ilegal? Porque a educação dos filhos depende dos pais. Pela Constituição Brasileira, é possível haver essa parceria Estado-Família. E essa parceria se dá quando um pai coloca o filho numa escola, ainda que privada, porque a privada tem a concessão do Estado para poder funcionar. Então, quando o pai usa a escola, ele está fazendo uso dessa parceria Estado-Família, mas ele pode não fazer uso disso. Ele pode fazer sozinho. E a Constituição permite isso. Permite, inclusive, quando coloca que a família é dos pais a responsabilidade de tutorar e de escolher o método de educação dos seus filhos. Isso a gente encontra em várias convenções internacionais, algumas que o Brasil só simpatiza, algumas que são reinantes no mundo internacional e outras que o Brasil mesmo é signatário. Então, nesse contexto todo, a gente olha e diz, não, o homeschooling não é ilegal. E aí a gente tem um debate sobre a decisão do STF de 2018, que vai nos indicar que era preciso uma lei para o homeschooling funcionar no Brasil. Edmilson, como assim? Preciso de uma lei e não é ilegal? Não para legalizar, mas para regulamentar. É esse o ponto. Ele não é ilegal porque ele já tem autorização constitucional, humanitária, internacional para funcionar. Agora, é como você vender pipoca no sinal. Há uma autorização ao trabalho. Mas você não precisa regulamentar todas as profissões, senão a coisa até inviável fica. Então, o pipoqueiro do sinal, ele vende a sua pipoca e trabalha com isso porque a Constituição autoriza o trabalho. E está tudo bem, ninguém questiona essa legalidade. Tá? Agora, se a gente está falando de algo super importante como a educação e futuro de crianças que não se equipara a um simples vender pipoca no sinal, que é algo que vai ser decisivo para o futuro de um país, melhor, para o presente de um país e para o futuro desse mesmo país, aí a gente diz, talvez seria bom a gente regulamentar devido à importância. Vou lhe dar um outro exemplo. Se o pipoqueiro não precisa de regulamentação para vender pipoca, um bancário e um banqueiro se regem por legislações bem complexas, porque o sistema bancário do Brasil é algo mais importante, ou melhor, traz mais, traz efeitos maiores do que vender pipoca no sinal. Por isso, é o regulamento. É a mesma lógica. A ideia é regulamentar o homeschooling, por quê? Porque ele é uma função super importante. daí ele é preciso ser regulamentado, mas não para que ele seja legal. Na realidade, a regulamentação vem somente para evitar determinados excessos ou abusos. Excesso, abuso, omissão, desvio, incompletudes, todo tipo de falha nesse processo que é comum.